Boas pessoas, serem vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal do BDCDDAD, ou seja, Decoraste o nome, decoraste o nome. Dias, as coisas diárias, e a essa coisa toda. Deixem o like já, porque vocês sabem que isto vai ser um banger, claramente. E subscrevam o meu canal, o meu e o dele. Claro, eu vou deixar o canal na descrição. Que é o canal em que vocês estão a ver este excelentíssimo vídeo. Melhor qualidade do que número, Windows, toda a gente sabe, para mais 25 free spins aí na descrição, usem o código, usem o código, minecraft, arroba, enabob, ei, 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 para não decrapalhe no beat, no sol verde, para 25 free spins, não, não é no sol verde, não vêm apostar, não vêm apostar. Hoje nós vamos construir uma casa aqui em cima, porque só a casa aqui em baixo está meio podre. Não, cada entreteu nem está assim tão mal. Podia estar pior. Podia estar de terra. Deixa eu ver se temos madeira. Não temos madeira, ou seja, vamos, e eu não tenho uma chada, vou ter que fazer uma chada. 1, 2, 3. E vou ter que vir aqui buscar madeiras. Madeiras, eu esqueço de perceber onde é que está a mesa de trabalhos. Mas é que está de trabalhos. Bom, tivemos que continuar sozinhos, porque ele teve que ir fazer umas coisas. Eu vou agora buscar um pouco de madeira. Timelapse! 1, 2, 3. 2, 3. Bom, toquei esta madeira aqui, acho que esta aqui vai servir por agora, bom, vamos continuar aqui, esta casa aqui em cima, primeiro vamos refazer um pouco esta entrada, não é? Ah, tenho que piraqueta aqui, leg, full leg bro, legit full leg, legit full leg bro, vamos melhorar esta entrada, esta entrada está meio pudre, vamos melhorar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, sei lá, acho que fica melhor assim, tal, tal, e agora, tal, 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 toma, 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 Tem que cortar esta árvore, ui, não apetece nada cortar esta árvore, sinceramente, olha, acho que vou, vou dormir, vou dormir, estou sozinha no server, por isso, está de boa, está de boa, está de boa, lavo-me nós, lavo-me nós, lavo-me nós, e vou cortar esta árvore, vou cortar esta árvore e vou chegar-lhe fogo, para sair, enquanto não sai, o trato do resto, ui, isto ligava aqui, madeira, esta entrada também tenho que refazer um bocado, não é? não está bom assim, sei lá, assim, é, tenho que pôr desta madeira, esta árvore, não me apetece mesmo nada partí-la, quer dizer, então vou afastá-la ao máximo do resto, e vou desescar-lhe fogo, vou limpar aqui um pouco, a zona, a situation, não está bom, 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 não Eu ainda ia trazer as vacas cá para cima, ah não, mas acho que as vacas sim, a plantação não, a plantação acho que ela é mais, agora as vacas já acabam trazendo a plantação. Pronto, estamos de volta, vamos de volta maldinha, vamos tirar aqui a construção da casa, 3, 3, 3, 3, já errei aqui, 2 e 1, que é para eu conseguir depois subir. Agora, pois é que é delícia. Tchau. 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 Tchau.